Pessoal, tô de volta. E olha, é o seguinte, não é só o Pop Station que tem uma temporada de inverno, não. O Abratio Coutinho Italiano, nossos grandes parceiros, também tem um festival de inverno, muitas novidades, novas sopas, cartas de vinhos, pratos novos, tábua de frios e por aí afora. Mas quem vai contar tudo isso com detalhes, meu querido amigo, Rudiger Sampaio. Pop Station, oferecimento, Abratio Coutinho Italiano, um restaurante que transforma o comum em extraordinário. Pessoal, mais uma vez, Abratio Coutinho Italiano, eu e meu nome amigo Rudiger Sampaio. Eu falei assim, Rudiger Sampaio, você torce pra quem mesmo? Flamengo. Ainda bem. Que é carioca. É, isso. Eu tô com dó do São Paulinho. Deixa pra lá o futebol, que eu sou corinthia, não vou ficar aqui falando disso. Vamos falar de coisas boas. Vamos falar de coisas boas, isso, de coisas prazerosas. Quando eu venho pro Abratio é porque tem novidade e eu preciso passar água escorrendo pra que vocês consigam aproveitar. E eu sou o primeiro consumidor, já venho, já mando ver, fico apaixonado e falo, vamos gravar logo, Rudiger. E aí, claro, o inverno tá aí, friozinho chegou com força, já faz um certo tempo. E aí o Abratio desenvolveu N produtos e temos um festival de inverno. E é verdadeiramente um festival. É, o Abratio elaborou agora um cardápio especial pro inverno. Então, esse cardápio, o destaque dele, o que que é? São as sopas de inverno, que nós criamos três novos sabores pra você poder experimentar. E mais dois que já faziam parte da nossa carta. Quais são? Você tem aí a sopa de zuca com cogumelos, que é a sopa de abóbora com cogumelos. Você tem a sopa de pomodoro, que é uma sopa de tomate com toque de limão siciliano. E você tem a sopa de pasta fagioli, que é uma sopa de feijões brancos, com temperos, ervas, panceta, salsicha italiana. É uma, assim, maravilhosa. Maravilhosa. Essas são novidades. Tem a de frango, que já é normal. É normal. E a de lentilha também, que já é um sucesso na casa. Então, agora tem mais esses três novos sabores. Aí, gente, tirando a coisa das sopas, tem uma entrada de frios. E eu me senti na Itália, bicho. Sim. Eu me senti na Itália de verdade. Só faltou um murinho de pedra, uns italianos falando ali no final das contas, porque eu me senti lá. Quando a gente fala de tábua de frios, vem uma imagem na nossa cabeça. Mas, com esse cardápio de inverno, a gente quis fazer algo especial. Era uma coisa que os próprios clientes até comentavam, falavam, sugeriam. E a gente resolveu colocar o nosso cardápio. Então, é uma tábua especial, com queijos especiais. Então, nessa tábua, você vai encontrar queijo granapadano, queijo fontina, que são queijos italianos. Você vai encontrar queijo de cabra, você vai ter o prosciutto crudo italiano. Você vai encontrar um salame especial, temperado, um salame italiano muito bom. Então, assim, ela tem várias coisas. Tem duas, dois patês que vêm junto. É, na verdade. Uma tapenade de... De azeitonas. De azeitonas. E uma compota de cebola com cogumelos, que é maravilhosa. Não, gente. Aí, ao mesmo tempo, cria-se também os pratos principais. Aliás, tá tendo muita novidade esse ano. Então, desde quando a gente inaugurou, de tempos em tempos, a gente refaz o cardápio, faz uma reengenharia. Traz novos vinhos pra carta. Nós estamos com, agora, na nossa nova carta, 12 novos vinhos que estão fazendo muito sucesso. O festival de inverno. E o prato, que é o destaque do festival de inverno, que também é uma coisa que todo restaurante italiano tem que ter. E a gente faz questão de ter. Então, nós desenvolvemos a nossa receita, que é o estinco de agnello, que é a canela do cordeiro. Ela é cozida durante três horas e meia no próprio molho dela. Então, é um molho à base de legumes, vinho e framboesa. Então, dá um toque agridoce, servindo sob a tradicional polenta italiana, que não podia faltar. Então, assim, esse prato ficou sensacional. Já comi também. E aí, gente, pra chegar no final aqui, já que temos vinhos novos na carta, são vários vinhos. Mas eu, eu, quero chamar atenção pra um vinho especial. Eu já trouxe até aqui, Evandro de Mello Xavier e Leonardo Pavese, que são profundos conhecedores. E a gente degustou. Vou chamar atenção pra esse, tá? Que é o Finca Las Moras Black Label. Ou seja, essa carta nova, com os dois vinhos novos que entraram, eles te trazem muito mais harmonização com a nossa proposta hoje. Esse vinho casa perfeito com a nossa costela. Com o estinco. Então, ou seja, fica aqui a dica. Agora, é um vinho maravilhoso. E aí, lógico, aí você vai ter os pró-secos, você vai ter os drinks, você vai ter os vinhos italianos. Seja o rosê, seja o branco. Eu vou pegar um dia, só pra gente falar de vinhos e fazer uma degustação aqui. Eu conheço o Rúdigo há muitos e muitos anos, desde Outback, somos grandes amigos. Eu torço muito pelo sucesso dele, da equipe, onde coloco a mão, as coisas fluem. A recíproca, eu sei que é verdadeira, que a gente tá sempre junto. Então, eu ter a oportunidade de estar sempre participando desses momentos, pra mim, é um grande privilégio. O prazer é meu. Essa parceria e esse contato que a gente tem de longa data, só agregou, só acrescentou coisa pra nossa história. Então, a gente tem muita história pra contar e nada mais importante do que você estar aqui, dividindo comigo essa novidade, esse momento todo. Então, assim, fico muito feliz. Fica feito o meu convite do Rúdigo, pra que vocês venham também aproveitar o Festival de Inverno no Abratio. Pode ter certeza que eu volto em breve com mais novidades. Vocês tiveram novidades do Abratio Cucina Italiana, que fica no Shopping Guatemi, aqui em Campinas. Então, uma grande dica, porque agora, ó, meio-dia, tá acabando o programa, você corre pra lá com a família e aprecia tudo isso. E no próprio Shopping Guatemi, tá acontecendo também, de 9 a 13, a Expo Ensino 2017. 20 instituições participando, diversos profissionais ali interagindo com o público, fazendo as orientações educacionais, de forma que é muito importante você comparecer e também sugar essas orientações que valem muito a pena. Shopping Guatemi, ok? Gente, o programa de hoje chegou ao final, mas não tem nada não, porque sábado que vem, a partir das 11h30 da manhã, tô de volta com mais Top Station. Fique com Deus e até lá. Tchau! Pop Station foi um oferecimento Outback. Explore seu momento Outback. Conrad, Punta de Leste, Resort e Casino.